Mais um dia se passa, outro dia está nascendo Você fica aí parado, só curtindo o movimento Que movimento? Você sempre está numa esquina fumar Um baseado tipo esperto pra de noite não sujar É aí, mano, você tem que se ligar Quando ficar ligado, vou evitar de vacilar Pode ir a polícia por ali passar E o padrão esperto sempre eles vão te dar Vão te pegar pelas costas, te jogar no camburão Te dizer não tem otário, vagabundo e vacilão Malandro, é, malandro vacilão Seu futuro é inseto, não é, não é culpa não Agora é tarde, sua chance é um passado Vão te levar para uma cela para ver o som quadrado Quando chegar dentro da delegacia Diga só o neto e trabalho todo dia Fale direito e não tema as candelas Eles podem no querer jogar você em uma cela Cuidado com a bobeira de negar o seu colega Pois a vida é muito curta pra quem mora na favela Você pisou na bola com a galera lá de cima Pois agora fica esperto, morrer é sua cena Quando pensa que não, sua xanga cai no chão Se você pular pra fora, sua cabeça vira bala Você tem que se ligar, tão querendo te apagar Te apagar de uma maneira que jamais saberá Vão fazer uma casinha e no mato é te jogar Você pode pensar que malandragem é futuro Por isso o malandro sempre acaba quanto muro algemado Drogado apanhando calado com pesadelos Coisas da imaginação encontrando em sua mente são apenas ilusão Você acha meu amigo que serve de rei? Pois então seu futuro eu agora lhe tirei Um tiro na cabeça, caído no chão Sete palmos na terra, dentro de um velho caixão Ainda terá chance, irmão Ouça o nosso contínio e diga drogas E violência não Drogas e violência não